Tirando suas dúvidas. Oferecimento Visari Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. E olha só a pergunta de hoje. No caso de um implante dentário, pode haver rejeição? Se acontecer, qual seria o procedimento? Quem responde é o Dr. Eduardo. Bom dia, Dr. Eduardo. Bom dia, Maíta. O tratamento com implantes dentários é a primeira opção para repor dentes ausentes. O implante em si é um parafuso de titânio que é colocado dentro do osso. E depois de concluído um tempo necessário para acontecer o que nós chamamos de ossointegração, que é a ligação íntima do implante ao osso, é que sobre o implante é colocada a prótese definitiva. Então, a depender do tipo de implante, a depender da condição de saúde do paciente, a depender do tipo de prótese a ser instalada e do número de implantes associados a essa prótese, esse tempo para a colocação da prótese definitiva vai, por consequência, mudar. Então, quando um paciente que recebe um implante e tem o que o leigo chama de rejeição, na verdade, o que aconteceu foi a ausência da ossointegração. O osso não foi capaz de se ligar à superfície do implante e, por consequência, o implante não fica estável o suficiente para receber uma prótese. Então, essa ausência da ossointegração está associada a alguns fatores, especialmente fatores sistêmicos. O paciente precisa estar com uma boa condição de saúde para receber implantes dentários. pacientes que, por exemplo, apresentam diabetes descompensado, pacientes fumantes. São pacientes que têm, por consequência, dificuldade no processo de reparo e, dessa forma, comprometem a ocorrência eficaz da ossointegração, não permitindo que sobre o implante seja colocado uma coroa, uma prótese. Então, quando o paciente apresenta esse quadro de ausência de ossointegração, é o que caracteriza o que todos conhecem como rejeição. Então, para se evitar a rejeição de implantes, para favorecer a ossointegração, o paciente, acima de tudo, deve se submeter ao tratamento com profissionais habilitados, haver um planejamento correto e uma adequada avaliação da sua condição sistêmica, especialmente em função de algumas doenças, como eu disse, o diabetes, e do uso de algumas medicações, como os bifosfonatos, que impedem a ocorrência da ossointegração da forma como a gente deseja e, por consequência, permita a instalação futura de próteses definitivas. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.